Quem nunca sonhou em largar tudo e cair na estrada sem preocupação? Conheça a história de empreendedorismo da Itu Trailers. Cabelos ao vento, inspirados nas cenas de filmes. A aventura que corre na veia. O hábito de pegar a estrada deixa de ser apenas sonho do brasileiro e passa para um verdadeiro estilo de vida. Hoje a Itu Trailers está dividida em dois públicos para atender diretamente. Um na linha comercial, que nós temos os nossos trailers de motorhomes para locação. Produzimos alguns equipamentos para comércio, indústria e unidades móveis, unidades móveis especiais. Então uma empresa está precisando de um escritório móvel, está precisando fazer um consultório nessa linha de mobilidade. Então nós estamos dividindo esse segmento também. E olha, pode acreditar, esse pátio lotado de trailers não indica vendas paradas, Mas não, no Brasil ele cresce a cada dia, principalmente pelos modelos mais acessíveis. Hoje o grande negócio é você ir atrás do seu cliente. Então nesse caso a unidade móvel se encaixa perfeitamente no seu trabalho. Então ao invés de você ficar aguardando o seu cliente, você vai atrás dele. Então uma unidade móvel você põe exatamente aonde está o seu cliente. Então se você quer montar uma loja itinerante, você quer montar um escritório itinerante, algum ponto de aprendimento itinerante, o trailer é a melhor coisa. Produto de luxo em décadas anteriores, os trailers hoje são os mais populares no Brasil. Com apenas 20 mil reais já é possível ter um deles. Hoje basta duas coisas. Primeiro, ter o dinheiro. Depois, o espírito aventureiro. O trailer, cara, o legal dele é você ter a disponibilidade de estar em qualquer lugar. Sem estar ligado ao hotel, sem estar ligado à reserva. Então você pega você e a sua família, você pode viajar sem contar com toda aquela união familiar que o trailer te dá, entendeu? Chega num local, você está com seu filho, num camping, com a sua esposa, entendeu? Então você tem toda aquela união familiar ligada ao trailer. Além de viajar, o cliente pode também escolher modelos especiais, como lojas e consultórios itinerantes. O Marcos vem de uma família que sempre esteve envolvida no assunto. São 43 anos de vendas e a realização dos mais distantes sonhos. Eu vejo que hoje o mercado brasileiro de trailer, ele está tendo um corpo voltado como é usado na Europa e nos Estados Unidos, para o pessoal usar para viajar, entendeu? Então eu acho que o futuro do trailer, do caravanismo hoje, vai ser isso, viagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí